Bora, 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 tropa Bolão aqui com 346 mil E quem tá no grupo aí já sabe Como é que funciona um bolão aí Tá? É... São jogos aqui garantidos Que a gente faz com o bolão aqui Aqui eu tenho os jogos aqui Beleza? Acabou de bater aqui, tava com 287 mil Agora já tá com 346 Que acompanha lá no grupo do Telegram Viu aí? Vou vir aí, mandei o vídeo lá de antes Antes de começar o bolão Depois que bateu, mandei outro vídeo lá Tô fazendo aqui ao vivo Pra vocês verem, 346 mil Então, quem quiser participar do bolão Nosso contato tá na descrição do vídeo aí Só você chamar, beleza? Tem bolão aí toda hora do dia aí Então, quem quiser Participar Só chamar, beleza? Tem aqui todos os esportes aqui Ó, tem todos os esportes aqui, ó Ao vivo também Mas a gente aplica aqui Só em tênis de mesa Que é os jogos aí Sempre, sempre Garantido Tá aqui todo o jogo Tá todo o jogo aqui Beleza? Se você quiser Só chamar E bora ganhar dinheiro aí 346 mil, papai Bora, bora Chama